Mozart Sarimar, filho de greco do Yuri com boneca xerri, outro reprodutor que vem fazendo história na raça, é o campeoníssimo greco do Yuri. Mozart é filho de greco com uma das doadoras especiais do Ara Sarimar, boneca xerri, potro refinado, marchador ao extremo, produto que apostamos todas as fichas em seu futuro montado, sem contar que carrega uma genética diferenciada em termos de raça de marcha. Música Música Música